Olá galerinha do outro lado da tela, tudo bom com vocês? Hoje eu tô fazendo um vídeo especial, diferente dos outros, porque eu quero dizer algo que realmente é verdadeiro pra mim, algo que realmente faz sentido, e eu vou cantar uma música. Essa música, ela diz assim que Jesus fez um caminho pra mim e pra você. Independente da sua religião que você estiver assistindo aí, eu creio sim que Jesus fez um caminho, um caminho que sim, às vezes há dores, às vezes há sofrimento, mas um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho onde a gente pode descansar e dar todos os nossos fardos pra Jesus carregar. Então eu espero muito que vocês gostem. Preto vermelho diz sua cúnica A cada trégua, a cada matelão Pelas feridas que afligiram o Senhor Eu posso ouvir o teu louvor Para que vejam tua glória Minha vergonha não se encontra mais em mim Para a liberdade Me libertou Fez um caminho pra mim Por onde eu não poderia ir Fez um caminho pra mim Por onde eu não poderia ir Por onde eu não poderia ir Eu vou vermelho de sua cúnica A cada trégua, a cada matelão Pelas feridas que afligiram o Senhor Eu posso ouvir o seu louvor Dizendo Pai, eu desejo que eles sejam em mim Para que vejam tua glória Minha vergonha não se encontra mais em mim Para a liberdade Para a liberdade Me libertou Me libertou Me libertou Me libertou Me libertou Por onde eu não poderia ir Fez um caminho pra mim Por onde eu não poderia ir E aí fez um caminho pra mim Por onde eu não poderia ir Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E se você ainda não conhece Jesus, a quem eu sigo Ele é maravilhoso, Ele pode sim transformar o seu caminho E pode sim te dar paz, te dar alegria E sim, Ele faz o nosso caminho ser diferente quando Ele está no controle Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, um beijão pra vocês e tchau!